Oi, gente! Hoje eu estou aqui para apresentar o último boletim do ano e a gente vai fazer uma retrospectiva das principais notícias que foram destaque nesse ano. Então vem comigo e confere tudo! No último boletim do ano, reunimos as principais notícias de 2021, começando com o assassinato do presidente do Haiti, Juvenel Moise, que causou repercussão internacional diante da crise política e violenta que o país tem enfrentado desde as eleições de 2015. O crime aconteceu em julho desse ano e, para relembrar o caso, veja a matéria completa no nosso site. Já nos esportes, o Brasil vibrou com a conquista de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio. A ginasta foi a primeira brasileira a conquistar duas medalhas de ouro em uma edição das Olimpíadas, com apresentação icônica ao som do funk Bairro de Favela. No nosso site, você confere a trajetória completa dessa atleta. Na área da saúde, o cenário da Covid-19 no Brasil foi o pior possível nesse ano, chegando a ultrapassar mais de 600 mil mortes só em outubro. Com isso, o país se tornou segundo com mais óbitos pela Covid no mundo, com a população negra sendo a mais impactada pelo vírus. Com o avanço da vacinação, houve quedas significativas nos números de casos e mortes, mas ainda é preciso cautela e cuidados necessários. Os principais dados sobre a pandemia no Brasil, você pode conferir no nosso site. A chacina do Jacarezinho também chocou o país nesse ano, resultado de mais uma operação letal da polícia no Rio de Janeiro, que vitimou 25 pessoas. A Justiça aceitou denúncia contra 12 policiais civis envolvidos no caso, acusados de homicídio e fraude processual. Toda a repercussão do caso está disponível no nosso site. Também em 2021 se completou o ano da morte de Beto Farias, morto em novembro do ano passado em uma loja da Carrefour em Porto Alegre. Familiares e movimentos negros seguem busca de justiça e Alma Preta conversou com amigos e parentes em busca de atualizações sobre o caso. Confira tudo no nosso site. Para fechar as principais notícias desse ano, lamentamos também os acontecimentos no extremo sul da Bahia, que tem sido atingido por fortes chuvas desde novembro, deixando mortos e desabrigados em mais de 100 municípios. A Alma Preta reuniu algumas das ações de apoio e confira no nosso site como você pode ajudar as vítimas. E assim a gente encerra o último boletim desse ano. Gostaria de agradecer a sua presença em 2021 e que em 2022 a gente possa estar juntos. Lembrando que a campanha da Catarse da Alma Preta ainda está no ar, então se você apoia o jornalismo preto livre de qualidade, nos apoie. Gostaria de desejar um feliz ano novo para todos vocês e que 2022 traga muita esperança para a gente. Um forte abraço e até breve. Tchau. Tchau.